E aí, em relação, quantos por cento de culpa tem os jogadores, a comissão e a diretoria? Quem que é aquele último ali? O Gautier. Porra, é o Gautier. Quem que é o penúltimo? Luiz Campos. Luiz Campos. Então é a diretoria... Ah, esse aí que invadiu o Vestiares? É. Diretoria, técnico e jogadores. E aí tem que formar o 100%, obviamente, né? Começa com você, Oji. Casão, me ajuda! É, não vai começar, eu vou colocar 27,5 pra jogadores, senão aí vai ferrar, né? Não, mesmo... Pra nossa... Fodir! Te amo, casão. Beijo, saudade. Qual a porcentagem? Quantas culpas tem os jogadores por esse fracasso na Champions? O técnico, o Gautier e a diretoria. Deixa eu pensar aqui também. 45 diretoria. Olha lá, ele colocou uns 5 ali, né? Eu acho que a formação do elenco é bem falha. E também acho que contratar o Gautier não foi a melhor solução, porque é um técnico que não tem experiência na Champions, pouquíssima experiência na Champions. E aí você contrata um técnico desse pensando em vencer a Champions, tendo um elenco estrelado, que a gente sabe que os egos ali é difícil de administrar. O Pochettino, que estava um pouco mais acostumado, não deu conta. O Tuchel também não deu conta. E aí você traz o Gautier, que tem bem menos, entre aspas, gabarito no futebol, bem menos moral. 45%, 25% para o Gautier e o restante para os jogadores. 30%. Eu não vou arriscar fazer essa conta ao vivo. É, 30%. Não, eu estava aqui já com... suando já. O restante, você vê que ninguém falou nada. Ninguém colocou, não sabe fazer a conta, ninguém sabe fazer. Não é ter a mão de contar. 30% para você, dois jogadores. É isso aí, para o Ginho. Então, dá na tela. 45% da diretoria, 25% para a comissão e 30% dos jogadores. É só para justificar que eu acho que tem muitos jogadores aí que não estão rendendo o que poderiam. Sabe? Estão abaixo do que já renderam. Não estão jogando no seu teto de desempenho. A gente pode colocar Messi, a gente pode colocar Neymar, o Vitinha caiu muito de rendimento. Muitos jogadores caíram. Até o próprio Marquinhos caiu de rendimento no pós-copa. É, porque o Ricardinho chamou a atenção, né? Ele falou, poxa, o Paris Saint-Germain tomou gol em todos os jogos. E aí você tem uma zaga muito experiente, né? Também de experiência em Champions League. Marquinhos e Sérgio Ramos. Qual que é a culpa dessa defesa, fazendo até um paralelo aí? Tipo, aí você dá a porcentagem, o Ricardinho. Porque todo mundo, discute de jogador, o cara fala. Não, mas a defesa começa lá no ataque, né? Com a pressão e o Abaço. Então, eu também acho. Não, não, não. O cara vê mais, é. Isso é culpa. Mas se for isso aí, lascou. Porque esse time aí tem dois que não marcam. Não, eu estou falando quando joga. Os três que estão ali, tem dois que não marcam. É fato, não é balela. É um fato cada vez mais. Não, balela é para esse time, eu estou dizendo. Porque tem três ali, tem dois que não marcam. Então, exato. Então, sobra mais para a defesa. Exato. Mas nesse time aí, os caras não começam a marcar lá na frente, né? Então. Esse é um problema sério. E sobra mais para as caras também. Assim, o Vitor Lopes, o Sérgio Ramos pode ajudar muito. Como ajudou ontem, ele jogou demais ontem. O Marquinhos, acho que eu tenho razão. O Marquinhos vive, acho que o pior momento dele, desde que chegou ao Paris Saint-Germain e já está lá há um bom tempo. O pior foi em Madrid outra vez. É, que ele entrega no jogo. É, ele entrega. Os piores 17 minutos da história do Paris Saint-Germain. É que agora, é. Agora é 180, né? Derreteu mesmo. Culpa do? É, começou com o erro do Donnarumma. Muito obrigado. O tempo, o tempo... Foi do bem demais. Esse tempo foi curto, né? Foram 24 horas. Foi bem curto para me dar razão esse tempo. 24 horas bastaram para me dar razão. As outras duas defesas, quem fez? Foi você. É, mas depois que toma o gol, o Marquinhos pode fazer 400 defesas. Já jogou o time no mato. Aí é o seguinte. Eu não vou colocar a diretoria só esse cidadão que está aí, esse invasor de vestiário. Não, não é. Não é. É a diretoria toda, tá? Então, é o seguinte. É 70% para a diretoria. Lembrando até que é um projeto, né? No caso, a gente não está analisando o... É, não é só essa a gestão. Exatamente. 70% para a diretoria, 30% dos jogadores e zero para o Gautier. Você acha que não tem culpa? Não tem culpa. Colocaram ele lá. Contrataram ele, coitado. Ele não tem pulso. O cara entra no meio do jogo, no vestiário, esculhamba com os jogadores. E ele não tem voz. Então, ele lá em um cone, a impressão que dá é a mesma. Isento de culpa, então? Isento. Isento de culpa. Tem culpa quem colocou o Loi lá, que é a diretoria. Você acha que ele fez bem em colocar um moleque de 16 anos para ele ter a condição? Não é eu que se ele fez bem, se ele não fez. Ele não tem culpa. Eu não sei se foi ele que pôs, ou se foi alguém que pôs. E assim, também não vai adiantar meter três zagueiros se você não... O Danilo fazendo zagueiro, né? Esse ponto, entendeu? Esse ponto que o Ricardinho traz de... Eu não sei até que ponto esse cara... Eu não sei até que ponto esse cara... Ontem não fiquei para você. Então, esse é o ponto. Olha lá, mudou de novo. Toda hora o Danilo mudando o posicionamento, cara. É isso. Decide o que você quer. Então, mas eu não sei. Porque ele entra com o Danilo posicionado como três zagueiros. Depois avança o Danilo. Mas eu não sei até que ponto. No intervalo ele tira um Hakimi. Mas eu não sei até então. Ele tá perdido, quem colocou ele lá que é culpado. Tem que mandar ele embora e tal. É, parece que o Hakimi sentiu. Mas aí você coloca mais um zagueiro e não coloca mais um articulador. Gil, mas presta atenção. Você não conseguindo fazer a transição. Ele tá lá e não sabe onde ele tá. É muita coisa pra ele. Tem que mandar ele embora. Tanto que ele não tem voz ativa nenhuma. O cara entrou no vestiário no intervalo e pelas informações ele ficou só olhando. Os jogadores estiveram a tomar frente. Quem tinha que ajudar os jogadores ali a tomar frente era ele. Ele não fez. Então, ele não tem culpa nenhuma. Ele é zero esquerda. Se ele não tem nem voz ativa, ele tem a culpa. Ele é zero esquerda. Isso é um bundão. É zero bundão. Zero esquerda. Então, é 70% pro Sheik lá, que não sabe nada de bola. Eu queria um dia. Eu queria um dia colocar. Como é que chama o Sheik que é a dona lá, o Mauro Beto? Você que sabe tudo. Esse aí que você falou. Eu queria colocar o Sheik aqui e Andrés Henrique Rueda Garcia aqui. Perguntar pros dois. Quantos lados tem uma bola? Nenhum dos dois vai saber responder. De dentro ou de fora, é isso? É, dois. Eles não vão saber. Agora você deu a resposta, eles vão colar a tua resposta. Agora eles sabem. Agora eles sabem. É bem discutível. São dois lados só. Tá, 70% pra diretoria. É isso aí. Pra diretoria, 30% pra jogador. Porque o técnico é um zero à esquerda. É, eu não sei. Assim, é complicado. Porque a gente não sabe como é que funcionam os bastidores ali, né? Como funcionam, melhor dizendo. Mas assim, não acho que é delírio falar isso não, viu, Ricardinho? E é engraçado, eu falei ontem no nosso pré-jogo, né? O dia que esse moço aí que tá aí o braço cruzado invadiu o vestiário, o dono do time não tava lá, né? É, o Mbappé não tava, né? Engraçado, né? Curioso, né? As coisas, eu acho que elas se ligam. Ou não. Mas dá pra cobrar o Mbappé? O Mbappé tem sido o destaque desse time, mas você quer cobrar o Mbappé do quê? Não, tô cobrando o Mbappé. Só falta ele jogar com uma perna só. Não, você não entendeu a minha ironia. Ah, porque você acha que se ele estivesse lá, ele não teria sido cobrado. Mas o Mbappé não tem que ser cobrado? Não, foi isso que eu disse. Mas é cobrado do quê? Não foi isso que eu disse. Quando o dono do time tava lá, ele não teve coragem de invadir. Você tá falando do Mbappé. Exato. Então, eu não tô entendendo onde você quer chegar. Porque quando o dono tá lá, ele não invade. Ele só invadiu quando o dono não tava. É porque ele falaria geral. Porque o Mbappé não tem que ser cobrado? Ou porque o Mbappé que mandou invadir? Não, porque se o dono estivesse lá, ele não invadiu. O Mbappé que mandou o Luiz Campos ir lá? Aí é você que tá falando. Não, aí eu tô tentando entender. Porque a galera também não tá. Você seja mais claro. Você entendeu? Eu não gosto de quem fica jogando indireta. Você fala o que você quer. Eu tô falando. Você assume os seus B.O. Cada um tira a sua conclusão. Ah, pelo amor de Deus. Você foi bem na conclusão. Calou. É, mas ela foi no ponto. Ela fez a pergunta que você queria. Tá vendo que o meu nome conhece? É, não. O Ricardinho foi ali no ponto certo. Mauro, e aí? Depois de ontem, uma análise fria, calculista e equilibrada, eu diria 100% de culpa dos jogadores, 100% de culpa do Gautier, 100% da direção. Ó, é uma boa. Então você vai colocar 33. Não vamos fazer conta, né, Mauro? Não vamos fazer conta. Exatamente. Então vamos 33, 33, 33, 33. Não vou também ficar tão em cima do Moura. É o Mauro Beto, né? Eu vou dar até pra uma questão de conceito meu, claro, evidentemente, a 50 jogador, sempre o jogador vai ser mais culpado. 25, 25, né? Aí eu vou pegar em cima algo que o Ricardinho fala, é um dos motivos de algumas discussões que eu tive com o maravilhoso Gerson sobre isso. É uma tese que ele tem desde a época de atleta e tem ainda como brilhante comentarista que é. Em cima do que, exatamente o que o Ricardinho falou sobre o Gautier, o Gerson fala desde a época de jogador, que é o seguinte, o jogador não merece ser vaiado, merece ser vaiado quem o coloca em campo. Porque quem escolheu, o jogador não pediu, embora o jogador peça pra jogar, ele é escalado por algum motivo, então é pela direção que dá pra comissão técnica escalar e o cara canta. Eu acho um pouco o Talibã demais, muito fundamentalista, mas entendo a lógica, como o Ricardinho acabou de expôs muito bem. Mas assim, pra mim vai ser sempre a responsabilidade em qualquer momento, pra qualquer time na história de quem tá em campo. E em qualquer esporte, os mais, outros menos. Mas enfim, pra mim é 50% o jogador, e aí você já vê como eu já tô tentando dividir. É 50 jogadorzada. 25, 25. Não, eu também vou botar mais na direção, e aí eu vou em cima da tua, sendo um pouco incongruente, já diria o Kili do Pretzel. 30% pra comissão técnica, porque ela que escolheu... Perdão, pra comissão técnica, não, pra direção técnica, porque ela que escolheu o treinador. 20 pro treineiro. Então seria 30 a 20. Ontem o Gautier tem suas questões, posicionamento do Nuno mesmo, três zagueiros, bagunça tática, que não é só de ontem, de outros jogos também. Direção pela invasão e por não dar um elenco à altura, ou com reposição à altura, embora eu insista. Repor a altura em Mbappé, Messi e Neymar, na história do futebol interplanetário, você não tem como. Mas um pouco, diminui o gap de ter que botar um menino que é extremamente talentoso, mas tem só 16 anos, como o Zayn Emery, é complicado. E aí, muito dos jogadores. Porque, de novo, o Neymar não jogou quase nada. O Messi não foi tão bem, o Mbappé, tiro dessa, entrou bem. Mas outros jogadores importantes jogaram menos do que podem. E aí, o resultado foi esse, contra um gigante, contra um colosso, que é o Bairro de Munique também, é sempre bom ressaltar. O Paris Saint-Germain também não conseguiu finalizar, nunca finalizou tão pouco desde 2016 em Champions, porque a bola ficava o tempo inteiro com aqueles caras de vermelho. Você via, sem a bola, principalmente na primeira etapa, no 4-4-2, o Messi e o Neymar atrás, as duas linhas e os três zagueiros do Bairro de Munique, da intermediária do Paris Saint-Germain, pra frente. Eles não pareciam estar jogando na Allianz Arena, eles estavam jogando na Oktoberfest, na Marienplatz, que é a Praça de Munique. Tão tranquilidade que estava o Bairro de Munique. O Paris Saint-Germain parecia o time da Copa ACS do esporte relativo. Como é que chega o menino do meio de campo, que tem 16 anos? Zayn Emery. Seguinte, se tiver algum problema aí de escalar ele, pode mandar, Rua Princesa Isabel 77, que nós colocamos. Ele é bom demais. Pode mandar, Princesa Isabel 77. E com essa idade ele joga. Pô, Bairro da Vila Belmiro, Santos, São Paulo, Brasil. Pode mandar aqui de lá ele joga. Joga muito.